Olá, o ministro da Casa Civil, Jax Wagner, concedeu uma entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira no Palácio do Planalto. Ele participou da reunião ministerial junto a outros ministros com a presidenta Dilma Rousseff e o vice Michel Temer. Esta foi a primeira reunião após a diminuição do número de ministérios e a troca de comando de algumas pastas. Vamos ver como é que foi a entrevista coletiva do ministro. Relatando o episódio de ontem do parecer prévio do Tribunal de Contas da União, esclarecendo os pontos de vista nosso, a nossa defesa em relação às contas de 2014, para homogeneizar a informação e evidentemente para informar a todos os senhores ministros da importância do trabalho agora, que é um trabalho dentro da Comissão Mixta de Orçamento e, posteriormente, no próprio Congresso Nacional, que é um processo que vai ainda decorrer, provavelmente, no mínimo, até o final do ano. Depois, houve alguns esclarecimentos solicitados, as coisas foram muito específicas, particularmente naquilo que, pejorativamente, se considerou, se convencionou chamar de pedalado, que eram as subvenções e a questão dos programas sociais. E, finalmente, no ponto, no terceiro ponto, que é o apontamento feito pelo Tribunal em relação ao não-contingenciamento de 2014, antes da decisão do próprio Congresso. Se as explicações foram dadas no campo técnico, eu fiz uma fala muito rápida, dizendo que agora era importante fazer, eu diria, o debate político, que nunca é só político, nem nunca é só técnico, mas o debate com as razões de governo. Depois, a presidenta também fez uma fala sobre a questão da própria reforma, dizendo que era importante que a reforma não fizesse solução de continuidade nos principais programas que estão em curso, distribuiu para os senhores ministros um conjunto de iniciativas que estão em curso no ano de 2015, reafirmando a atividade do governo, mesmo no ano de dificuldade. E, finalmente, a presidenta fez, aliás, o vice-presidente Michel Temer fez uma fala rápida. A presidenta, antes de fazer a fala final, abriu a participação dos senhores ministros e ministras. Eu queria registrar e considero que foi uma reunião, assim, de muita unidade entre os ministros. Praticamente todos os partidos com ministros falaram em observações de busca de trabalho com as suas bancadas, exatamente no sentido da aprovação de tudo aquilo que está em curso e que nós temos uma agenda muito pesada até o final do ano, da DRU, da própria CPMF e de outras iniciativas no campo da economia, das finanças. E achei muito positiva a postura de todos os ministros e todos os partidos, no sentido de seu compromisso para que a gente possa atuar e ter unidade nas nossas bancadas. Evidente que foi tocado o episódio de ontem e que foi considerado que foi um processo ainda de acomodação do processo de reforma, todos considerando que essas coisas estão superadas. O ministro Berzoine fez um apelo no sentido da rapidez no atendimento daquilo que foi pactuado com as suas bases, que muitas vezes sai a decisão e fica, às vezes, prisioneira num gabinete do ministro, e isso atrapalha e cria, exatamente dentro da base de sustentação do governo, uma dificuldade. A presidenta, no final, já que ela tinha uma viagem que vai fazer agora para a Colômbia, ela pediu para fazer a fala final, o vice-presidente também fez uma fala rápida, falando pela unidade, pela participação importante dos ministros com as suas bancadas, e a presidenta reafirmou o pedido exatamente da atenção de cada ministro. Eu vi ministros, particularmente do PMDB, que tem mais de um ministro, falarem de marcar uma reunião semanal entre os ministros exatamente para homogeneizar e fazer o balizamento da bancada do PMDB, na medida que tem mais de um ministério. Então, são vários ministros a cuidar disso. Eu achei muito positivo já a operacionalização dessa questão. E a presidenta disse que nós temos essa batalha, que a agenda principal é a agenda da economia, do crescimento, por isso o esforço para que a gente possa aprovar essa pauta. E, é claro, a preocupação é que a gente esteja sempre atento com todos os movimentos que a oposição tem e que podem aparecer a qualquer momento. Então, basicamente, eu considero que a reunião foi extremamente positiva, senti um clima de muita unidade, dos ministros que já estavam, dos ministros que estão chegando, e reafirmo essa palavra da presidente exatamente no sentido que a reforma foi para otimizar a operação do governo e que não deveria haver solução de continuidade. Pronto. Pessoal, as perguntas, então, eu peço que se identifique. Antes de fazer a pergunta, eu faço a pergunta. Obrigado. É, Júlio Mosquera, da TV Globo. Ministro, é importante para a gente saber como a presidente recebeu essa decisão, não apenas a decisão do TCO. Essa foi uma semana que começou positivamente para a presidente, ela deu posse aos ministros, depois de uma longa negociação para a reforma ministerial, deu posse aos ministros e esperava colher já alguns frutos no Congresso Nacional, em cima da votação da questão dos vetos, mas acabou terminando com uma semana muito dura com o problema, com a decisão do TSE, com a decisão do TCU e também com os vetos que não foram votados. Eu queria que o senhor dissesse como é que a presidente recebeu tudo isso, qual foi a avaliação que ela fez, e particularmente em cima do TCU, ela disse alguma coisa para vocês, para os senhores na reunião? Primeiro, eu queria registrar que a presidenta é uma guerreira e ela opera muito bem exatamente nas dificuldades. É evidente que a gente preferia ver a análise feita pelo TCU, que ela culminasse de outra forma, mas ela encarou com respeito à decisão do TCU e entende que agora essa é uma página que está virada e que vamos fazer a batalha no julgamento, que é o julgamento que vai ser feito pelo Congresso Nacional. Eu insisto que aquele é um parecer prévio, insisto que eu preferia que o parecer tivesse sido outro, mas a batalha definitiva será a batalha ao nível da CMO e depois do Congresso. Sobre o TSE, o tribunal resolveu reabrir, vamos aguardar a designação do relator. Na minha opinião, foi um entendimento que era melhor esclarecer o entendimento do senhor magistrado do Tribunal Superior Eleitoral, uma votação de 5 a 2, então, claramente consistente. Agora, eu acho que alguns já ficam torcendo para antecipar o mérito. E é bom deixar claro que a decisão do tribunal é uma decisão de seguinte, vamos esclarecer aquilo que foi questionado. Alguns já começam a querer comemorar o que, na verdade, não foi decidido e a gente tem essa segurança de que no esclarecimento nada será apontado. Sobre os vetos, repare, a não votação dos vetos acaba trabalhando a favor do governo, porque os vetos estão aí e estão sendo mantidos. É claro que a gente prefere, até por conta da, vamos dizer assim, estabilidade jurídica e da estabilidade política, que eles sejam votados e mantidos. Mas só chama a atenção de que o fato de não ter sido apreciado deixa o governo na posição confortável do que o veto estava lendo. É claro que a nossa expectativa de que aquela reunião convocada pela segunda vez pelo presidente Renan tivesse dado o quórum. alguns partidos se manifestaram explicando que foi uma movimentação particularmente em relação ao bloco que era formado por um conjunto maior de partidos que foi subdividido. Eu vou tomar aqui as palavras, por exemplo, do ministro Antônio Carlos do PR, que foi um dos partidos que não teve, eu diria assim, não aportou muitos parlamentares, mas que ele disse, eu estou absolutamente tranquilo, essa semana está resolvido e a equação da semana que vem, se for o caso de haver uma nova convocação de votação do veto, que não depende de nós, depende do presidente do Congresso Nacional, ele falou por o seu partido. E assim foram outros partidos também colocados. O ministro Kassab deixou muito claro do empenho agora para que a gente retome a tranquilidade. No fundo é um pouco o seguinte, você faz uma reforma, alguém acha que foi menos aquinhoado do que poderia, e aí brotam mais essas questões que eu relatei do ministro Berzoini, que são acordos feitos que ainda não foram operacionalizados, e agora o ministro Berzoini foi muito claro e pediu qualquer problema que haja, eu gostaria de muita transparência, e vão ser marcadas as reuniões com os ministros e o ministro Berzoini para a gente tirar, vamos dizer, aquilo que eu vou chamar genericamente que está ainda contingenciado e não foi operacionalizado, porque é isso que cria o mal-estar. Alguém diz na bancada, ok, nós temos o ministério, mas o cargo do meu estado, o cargo daqui que foi comprometido, ainda não foi colocado. Então, eu acho que é normal, porque quando você faz o ajuste, repito, cria-se expectativas, e esse ou aquele pode ter achado que ficou aquém da expectativa. mas eu diria que a presidenta, como eu já coloquei no começo, como guerreira, eu diria que ela funciona bem nesses momentos de dificuldade, e achei que ela estava com uma postura bastante tranquila. Boa noite, ministro. Felipe Matoso, do Portal G1. São duas perguntas. Eu queria saber, o senhor disse que a presidente pediu unidade aos ministros, então eu queria que o senhor detalhasse mais qual foi essa unidade, se ela acha que há algum tipo de divergência entre ministros do PT, do PMDB, de outros partidos. E uma segunda pergunta é se o tema do impeachment chegou a ser tratado nessa reunião em função do julgamento no TCU. se houve algum tipo de avaliação de que o impeachment se tornaria viável ou inviável. Esse assunto foi discutido na reunião? O que se falou? O que se foi colocado nessa reunião? Obrigado. Eu acho que eu não fui, então, correto na minha colocação. A unidade no sentido do trabalho com as suas bancadas, de cada partido que cada ministro ali representa, de tal forma que a gente possa ter sucesso nas votações que nós temos pela frente. Eu insisto que é uma pauta bastante pesada daqui até o final do ano, de DRU, de CPMF, de várias coisas que precisam ser votadas para o bem da economia. E, portanto, a unidade é nesse sentido. Pedir o trabalho de todos para garantir a votação das suas bancadas nas matérias de interesse do governo. Sobre impeachment, eu, pessoalmente, falei muito rapidamente, que, até mostrando para os senhores ministros que tipo de questionamentos teremos sobre a questão da decisão do TCU, o fato de ter sido por unanimidade, eu esclareci que 98% de tudo que é votado naquela corte sempre foi votado por consenso. Nós colocamos, mais aí o ministro Adams e o ministro Nelson Barbosa, as explicações daquilo que foi apontado e a nossa defesa. A ideia, inclusive, do ministro Adams é colocar para cada ministro uma espécie de roteiro de perguntas e respostas, que é importante, evidentemente, na medida que agora a batalha é dentro da CMO, apesar de que não é a questão, vamos dizer, imediata, porque tem um período para ela ser feita, para que cada um tenha o seu argumento e interaja politicamente, não só com a sua base parlamentar, mas nos ambientes onde cada ministro é formador de opinião. Então, ficou claro, eu fiz questão de ressaltar, que pode ser, se querer sempre dar, fazer esse link, essa ponte entre as contas e um processo que, para mim, infelizmente, virou conversa de todo dia, quando eu acho que deveria ser consequência de um crime de responsabilidade objetivo e não se transformar em impeachment num objetivo da operação da oposição. e deixei claro que são vários os constitucionalistas que já disseram que conta anterior nada tem de conexão com qualquer processo previsto na Constituição brasileira. Pode ter no sentido de criação do clima, de dizer, olha, a conta foi apontada com problemas, mas eu acho que, na minha opinião, não tem essa conexão. O que a gente tem são os processos que foram dados na entrada na Câmara dos Deputados, que estão a cargo do presidente da Câmara, tomaram a sua decisão, ele tem arquivado alguns deles e vamos ver como é que o processo continua nas semanas subsequentes. Nesse sentido, é claro, a gente conhece, é público, vocês conhecem todos, não vamos ficar aqui brincando de esconde-esconde, todo mundo sabe o cronograma que está previsto pela oposição de rejeição e eventual recurso, então eu acho que a base tem que estar atenta bastante na movimentação da oposição. Ministro, aqui, Luciana, do Portal IG. Ministro, a sensação ontem no Congresso era de que a reforma não estaria funcionando, não estaria dando os resultados que o governo esperava após a troca dos ministros. Eu gostaria de saber o seguinte, se o Planalto pensa em fazer novas mudanças, novas trocas ou mudança também na forma de conceder ali o ministério, a chamada porteira fechada que alguns partidos estão querendo, e eu gostaria de saber o seguinte, esse novo embate aí entre o Eduardo Cunha e o líder do PMDB, Leonardo Pisciani, isso aí não faz com que os efeitos que o governo esperava da reforma pode, de alguma forma, melar essa reforma? Não, repare, eu já disse aqui no começo, a reforma foi, eu diria assim, concluída formalmente na segunda-feira com a posse do senhor ministro. Hoje mesmo eu estava fazendo transmissão para o ministro Aldo Rebelo, que é o novo ministro da Defesa. Então, pode ser que o fato de ter tido aquela votação na terça e na quarta, as coisas ainda não tinham sido bem apropriadas pelo conjunto da base, e como eu disse, algumas frustrações de expectativa, e aconteceu aquilo. Meu sentimento, saindo dessa reunião, é de que todo mundo está muito seguro, de que tem efeitos. É claro que o partido onde mais se movimentou foi o PMDB, e eu senti de todos os ministros do PMDB e do vice-presidente da República, esse desejo, inclusive, de operacionalizar reuniões semanais entre os ministros, exatamente para interagir. A questão da liderança do PMDB, ela não pertence ao governo, essa é uma questão interna do partido. É evidente que há disputa, a bancada tem que decidir, a informação de que é o presidente da Câmara que estaria nessa articulação, eu diria que todos sabemos que há um segmento dentro do PMDB, que eu considero que é minoritário, que ainda tem uma posição contrária ao governo, ao nosso governo, ao governo da presidenta Dilma Rousseff, mas eu não creio que esse coletivo consiga se construir como maioria dentro do PMDB, pelo menos é a sensação que eu saio de todas as conversas que tive dentro da reunião e fora da reunião. Ministro, aqui. Não, se a gente ia fazer, você me perguntou se a gente ia operacionalizar de outra forma. Eu considero que não, a reforma está feita, ela foi discutida durante algum tempo pela presidência, pela presidenta, com os partidos, com as bancadas, e eu considero que ela está resolvida. O que eu acho, que a partir de agora, talvez seja monitorado com o olho mais preciso pelo ministro Berzoini, a quem cabe esse monitoramento, é a postura, evidentemente, de cada bancada nas votações. Eu diria que a presidente se sente mais confortável, delega isso ao ministro Berzoini, e fazer uma cobrança um pouco mais sistemática e bastante objetiva da postura das bancadas frente às votações que são do interesse do governo. Ministro, aqui, do outro lado. Aqui, Marcelo, da Agência Brasil. Minha pergunta é, o senhor já falou que essa questão de ontem do TCU é uma página virada, já agora é no Congresso, mas eu pergunto, qual o tamanho da derrota do governo sofrida ontem na avaliação de vocês? Outra pergunta, se essa questão fosse votada no Congresso agora, o governo teria base para reverter a orientação do TCU ou esse tempo, até esse assunto ser pautado lá na CMO, é importante para convencer a maioria dos parlamentares de aprovar essas contas? Repare, a relação nossa com o Congresso é totalmente diferente da nossa relação com o Tribunal de Contas da União como com qualquer outro tribunal. que tem a sua independência, que cada ministro tem a sua vitalicidade para votar segundo aquilo que entende que é o correto. Então, vitória ou derrota na decisão dos apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas da União, eu não considero que é uma vitória política porque não quer imputar ao julgamento nenhuma manifestação de vontade política, a despeito de que o senhor relatou, se manifestou várias vezes fora dos autos em relação ao julgamento que ainda ia apresentar. Isso que motivou o governo federal, através da AGU, a entrar com a suspeição. E aqui eu quero deixar claro, a entrada da suspeição não pode ser encarada por ninguém como uma afronta a qualquer tribunal. Na verdade, a ninguém pode ser dado o impedimento de recorrer à justiça quando entende que aquilo que é do seu interesse está sendo violado. Eu chamaria atenção, não vou dizer que foi esse o motivo, mas o próprio Tribunal de Contas da União, em função da nossa demanda no mandato de segurança, ele próprio ajustou alguns procedimentos do ponto de vista de como é que seria a sessão com o julgamento prévio da questão da exceção. Então, era fato de que aquilo que estava previsto como rito, ele próprio se adequou, talvez até para evitar que o ministro Fux desse a eliminar dentro do mandato de segurança. Então, eu prefiro não fazer o tamanho porque é um julgamento de nove, nove que tem independência, nove que eu acho que tem que julgar segundo a sua tecnicalidade, porque são apontamentos feitos no parecer prévio e, portanto, eu não quero aqui ficar adjetivando que foi isso ou aquilo, portanto, eu não considero derrota do governo. O Tribunal apontou aquilo que considero. Agora, insisto no julgamento, que aí sim é técnico político, que é feita pela Casa Política, o Congresso Nacional, aí que você poderá dizer, a depender do que foi, que foi uma grande vitória ou que foi uma derrota. Eu tenho segurança de que nós temos, até em função da reforma que foi feita agora e sentir muito isso nessa reunião que terminamos agora, eu posso lhe dizer que a nossa expectativa é extremamente positiva. Eu estou falando pela qualidade das intervenções que foram feitas, não é um mero ato de vontade de dizer, é claro, presidente, é que cada um já se pronunciou dando sugestões objetivas, como é que a gente deve tratar cada questão, eu não vou aqui nem lembrar dos detalhes, mas estou dizendo assim, é diferente quando você faz só uma retórica e quando você, em vez de uma retórica, você diz, olha, era importante cuidar dessa comissão, era importante ver quem é, já havia ministros que já tinham conversado com seus representantes na comissão, místia de orçamento, então eu diria assim, eu considero que se começou a ter efeito a reforma, começou a ter no dia de hoje, até porque talvez o episódio não ter tido quórum para a votação dos vetos alertou todo mundo, acho que foi um toque de reunir que foi dado pela presidenta, é uma reunião rápida, mas sinceramente achei que criou-se um espírito de equipe de corpo que eu acho bastante positivo. Aqui, ministro, desse lado, Lisandra Paraguaçu, da agência Reuters, são duas questões, uma das coisas que o senhor falou é que o ministro Berzoini deve agora fazer um acompanhamento mais objetivo da resposta da base, do comportamento nas votações, a reforma foi feita agora, muita gente ficou satisfeita, mas assim, é um governo que tem, como o senhor mesmo disse, uma popularidade baixa, qual é o espaço que o governo realmente tem de cobrar a base, se a reforma acabou de ser feita, não vai ter mais cargos para se distribuir, não tem um congenital orçamento, ou seja, a emenda não é uma coisa que vai sair muito fácil. E a segunda questão é o seguinte, o senhor falou da batalha na comissão mista de orçamento, mas já tem alguns entendimentos de que não é necessário passar pela comissão de orçamento à decisão do TCU para que se peça um processo de impeachment com base nesse relatório do TCU, e simplesmente se pode colocar usando isso como prova, porque se isso já foi considerado pelo governo que esse processo pode ser mais rápido do que vocês estão esperando. Repare, primeiro, quais são os instrumentos que o governo tem? Primeiro, eu já falei aqui que há uma constatação da obstrução não deliberada, mas da obstrução por uma série de motivos, burocracias e outras questões, de terem sido realizados os acordos que foram feitos com os partidos barra parlamentares, ok? Então, o acordo macro, que é o acordo dos ministérios, está feito, mas eu insisto, eu sei porque eu fui governador, então tem um cargo do ministério tal, no estado tal, e que o deputado X, Y, Z, alguém assumiu o compromisso e ainda não aconteceu. São dez meses, ou melhor, nove meses e dia do governo, então é evidente que isso cria uma indisposição na própria base. Ele diz, ok, o ministério está resolvido, mas o meu dia a dia, e eu sei como é isso, porque eu fui parlamentar durante 12 anos e fui governador, é claro que quem está no governo quer chegar na sua cidade, no seu estado, dizer assim, olha, está aqui, eu estou no meu governo, tenho o meu peso político, tenho uma indicação além do ministério, no cargo X ou no cargo Y. Então, por isso que eu relatei que o ministro Berzoini fez uma intervenção muito clara, dizendo, senhores, o que tiver em cada ministério como fruto de acordo feito pela articulação política, e a presidenta reforçou isso, é preciso que se dê seguimento. Então, eu diria que essa é a ferramenta que nós temos, posso lhe garantir que o ministro Berzoini já fez algumas dessas movimentações, repito, não novas, movimentações já contratadas ou pactuadas e que estão sendo agilizadas agora. Eu acho que isso vai dar, eu diria assim, uma fluidez melhor na nossa relação, porque são dois níveis, a relação com o partido e com a bancada como um todo na nomeação de ministro e a relação, eu diria assim, mais particular de parlamentares ou de grupo de parlamentares, com as posições. Então, eu considero que é esse o elemento que nós temos e quando eu disse que o ministro iria acompanhar mais, é porque feito aquilo, acordado com os partidos, a reciprocidade, evidentemente, é bem-vinda e será demandada. Então, nas votações, essas medições sempre são feitas do grau de reciprocidade, de fidelidade com as votações do interesse do governo. A segunda, reparei, o processo do impeachment, evidentemente, que cada um pode propor aquilo que quiser. Eu não consigo olhar como elemento de prova um parecer que sequer foi votado. Eu fui governador, já tive o parecer de relator anotando algumas coisas na minha conta de governo que depois foram derrotados pelo próprio tribunal. eu, felizmente, tive as oito contas de governo, dos meus oito anos de governo na Bahia, todas aprovadas. Mas eu acho muito difícil se tomar isso como elemento de prova, insisto, até porque isso é pretérito. Está claro para qualquer constitucionalista de que ocorridos antes de janeiro de 2015 não podem ser reivindicados como base para qualquer processo, se se quiser respeitar o texto constitucional. e eu creio que o Congresso respeitará o texto constitucional a despeito de uma certa excitação que existe nas oposições. Eu quero reafirmar a posição minha, pessoal, da minha preocupação do ponto de vista da democracia brasileira com o fato de que uma ferramenta tão nobre, portanto, tão especial como o processo de impeachment que retiraria o poder de quem o recebeu pela delegação do voto não pode ser tratado como uma ferramenta de disputa política. É muito estranho que alguém coloque como objetivo da sua movimentação política chegar ao impeachment. O impeachment é consequência de um fato objetivo concreto que se encaixa no texto constitucional. As pessoas estão catando as coisas para tentar dar consistência artificial a um processo como esse. Eu acho que esse equívoco é um equívoco profundo e eu não falo em função do governo que eu apoio o governo da presidenta Dilma. Eu falo em função da democracia brasileira, porque senão nós vamos passar a ter um ambiente político que diz que se por um determinado momento o governo legitimamente eleito perdeu uma maioria conjuntural no Congresso Nacional, epa, é o momento que eu posso tirar esse governo num processo de impeachment. Eu, que governei um estado com 417 municípios, alguns deles muito pequenos, vi isso acontecer inúmeras vezes em câmara de vereadores e os mandatos conquistados no voto serem resgatados pelo Tribunal Regional Eleitoral. Porque muitas vezes uma câmara de vereadores com 7, com 9, alguém diz, bom, o prefeito perdeu a maioria, então o adversário que perdeu a eleição vamos entrar com o processo de impeachment. Eu acho que isso é uma subversão da ferramenta. Ministro, Tânia Monteiro do Jornal Estado de São Paulo. Eu vi o senhor explicando... Daqui a pouco. Desculpe. Não, eu vi o senhor explicando que o governo está tentando encontrar um meio de conversar com os parlamentares para ver se eles resolvem, se eles votam de acordo com o governo. Mas, na verdade, o líder Pissiani prometeu votos e não entregou esses votos. Aí eu pergunto para o senhor, pode esses ministros que foram indicados por ele podem ser sacrificados, podem ser afastados do governo para dar lugar a outros do partido que possam dar esses votos, quer dizer, está descartada essa possibilidade de troca deles ou não. E a outra coisa, o governo está buscando aproximação com o Eduardo Cunha para tentar conseguir acalmar o PMDB ou se juntar, juntar todos os cacos do PMDB que estão aí espalhados? A primeira pergunta eu lhe respondo muito rapidamente que está totalmente descartada. A única, que na verdade não foi nem votação, a única pretensão de votação que tinha era a votação dos vetos se houvesse número naquela sessão do Congresso. O fato de não ter tido esse número de PMDB ter colocado, não me lembro bem se 36 ou 38 do total, ou 35 do total da sua bancada, nós não vamos depois de um processo tão negociado, tão discutido, fazer nenhuma avaliação extemporânea. Então, eu lhe digo que está totalmente descartado, está consolidada a reforma que foi feita e eu insisto que a complementação dessa reforma é a desobstrução desses acordos feitos com os senhores parlamentares, deputados e senadores para que eles sejam operacionalizados e que, portanto, não haja esse mal-estar. Foi feito um acordo comigo e não foi cumprido, por isso que eu não vou lá. Então, o macro acordo está feito e não está suscetível de nenhuma mudança. O acordo mais tete-a-tete parlamentar, esse precisa ser desobstruído que nós reconhecemos que várias coisas que foram comprometidas por N motivos não foram operacionalizadas. Repare, o diálogo com o presidente da Câmara dos Deputados como o magistrado e como presidente de um poder, esse, na minha opinião, tem que continuar sempre. E eu creio que é uma questão interna do PMDB, eu não vou dizer juntar todos os agrupamentos legítimos no partido, porque tem um agrupamento que, desde a eleição de 2014, defendia uma posição contrária a nossa e a gente sabe que dificilmente alguns desses parlamentares virão. Então, nós não temos essa ilusão de querer trabalhar a 100%, até porque muitos dos partidos não trabalham a 100%, porque os seus governadores parlamentares têm uma realidade local. Lá ele é contra o governador, que é base do governo, então isso cria um constrangimento, então é muito mais em função da sua eleição estadual, é que ele, às vezes, se interpõe contrário ao governo, porque tem alinhamento com o governador do estado, que é contra o governo federal. Então, essa movimentação a gente sabe que todos os partidos têm uma lógica nacional, mas que convive com uma lógica local ou estadual que não é só do PMDB. Então, na minha opinião, o PMDB da Bahia, por exemplo, eu posso citar, porque é oposição ao governo estadual, que é nosso, de apoio ao governo federal, e tem uma posição muito clara de combate tanto a nível estadual quanto a nível federal. Então, eu não teria essa ilusão, até gostaria, mas estou dizendo, nesse momento não tem uma ilusão de que você possa trabalhar a 100% do PMDB, que isso não é real, nem isso está na nossa previsão ou no nosso planejamento. Ok. Últimazinha. Boa noite, Caio Messina, TV Bandeirantes. O senhor disse aqui, ministro, que a presidente se sente confortável de fazer cobranças mais sistemáticas e objetivas frente à bancada. Então, eu pergunto para o senhor, óbvio, ela é muito forte dentro do governo, mas o senhor julga que ela está com essa mesma força para cobrar uma bancada inteira no Congresso Nacional nesse momento de dificuldade do governo, patente, no Congresso? Minha segunda pergunta é relativa à porteira fechada. O PMDB... Ah, o quê? A porteira fechada. O PMDB, por exemplo, já está se queixando lá no Congresso Nacional, ah, a gente recebeu o Ministério da Saúde, mas o PT continua mandando do gabinete para baixo. Essa pode ser uma maneira da presidente de viabilizar um apoio um pouco mais forte no Congresso Nacional, já que não vai haver, como o senhor já afirmou, mudança de ministérios por conta de promessas não entregues de bancadas. Pode haver, por ter a fechada, forçar um pouco mais a tinta da caneta da presidente? Não, reparei. Primeiro, eu acho que ela tem condição de cobrar, porque nós estamos saindo de uma reaglutinação da base do governo através da reforma administrativa. E, portanto, eu acho que... Aliás, aconteceram falas durante essa reunião que dizem que agora cabe a nós, partidos, cumprirmos a nossa parte e trabalharmos com as nossas bancadas para ônus e bônus. Não foi um, foram alguns que se posicionaram dessa forma de partidos diferentes. Então, eu acho que há esse sentimento de reconhecer o esforço da presidenta da República para liderar um governo de coalizão e ter feito essa reforma administrativa. Então, é claro que a gente tem essa expectativa que os próprios senhores ministros, eles cobrem de suas bancadas uma postura, vamos dizer, de sustentação do governo. Ser governo é ônus e bônus a desgastes, mas há também a sua participação e eu digo sempre ninguém vive do dia, da notícia do dia, o processo político é um processo. Então, a notícia do dia pode não ser tão boa, eu vivi ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva como seu articulador político e naquele momento muita gente temia quando houve o chamado episódio do Mensalão, bom, o resto da história vocês conhecem, então, eu acho que precipitar futuro numa conjuntura tão dinâmica como essa da política nacional e internacional e da economia é arriscado. Então, eu creio que as pessoas sabem que o governo está buscando acertar, sabem que o governo está buscando retomar o processo de crescimento, geração de emprego e eu tenho impressão que quem aceita participar do governo é que acredita que esse caminho vai desembocar numa solução boa. Eu não gosto do termo porteira fechada, eu falo como ex-governador, porque o nome já é pejorativo. Então, evidentemente que um ministro que assume o ministério, ele tem que ter direito de ter a sua equipe, mas, ao mesmo tempo, a preocupação da presidenta é que essa coisa seja feita de forma a não descontinuar os programas que estão sendo executados. Nós temos Olimpíada em 2016, temos vários programas que estão em curso, então, ela inclusive falou isso, senhores, é claro que cada ministro que entra vai mudar, eu só digo que façam essa coisa com a cautela de que você não pode chegar. Se fala de porteira fechada de um lado, eu diria que o que a gente não quer é que se arrombe a porta para uma troca de ministro, ou seja, que você acabe até paralisando um determinado ministério porque ninguém pode, nós não estamos começando, nós estamos num processo de continuidade com dificuldades econômicas e, portanto, eu preferi usar esse termo, o Bormir, você tem o direito, agora tem a responsabilidade de fazê-lo sem comprometer o andamento dos programas e do governo como um todo. E aí